Gente, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, o vídeo de hoje, ó, tô dando início aqui à temporada. Está aberta a temporada das receitas de ovo. Por quê? Final de mês, final de mês é o quê? É a temporada oficial de receita com ovo. Apesar que eu estou comendo mais ovo do que qualquer outra coisa, porque eu estou tentando diminuir o consumo de carne, enfim. Enfim, esse ovo é bem fácil de fazer. Vai orégano, vai... não é senorégano, não. Vai manjericão, cebolinha, essas coisas, tá? Espero muito que vocês gostem. Bom, amores, vamos começar então essa receita. Está declarada aberta a temporada de receita de ovo, ou seja, final de mês. Ignorem o barulho de bicho que está lá fora, que eu não sei que bicho é esse, ó. Cara, meio-dia esse bicho está cantando. Será que é cigarra? Enfim, ó, aqui eu tenho dois ovos. Eu tentei tirar um pouco antes da geladeira, para que a gema não quebrasse. Mas mesmo assim, a gema quebrou. Então, tiro o ovo, deixo em temperatura ambiente, dez minutinhos. Aí depois você para. Eu coloquei dois, mas vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem, tá? Aí você pode reservar aqui a gema. Vou pegar um palaçozinho. Vou despejar as claras. Já vou dar uma temperadura aqui nas claras com pimenta-do-reino. Olha o galo cantando. Meio-dia, uma hora da tarde. Aí eu vou colocar aqui um pouco de... Desse tempero aqui, ó. Tem sal, tem um monte de coisa. Já vou aproveitar. Vou dar uma temperadura também na gema. Vou colocar aqui um pouquinho. O bom desse tempero é que ele não salga. Quer dizer, ele salga, mas não tem tanto sal, sabe? Aí vocês podem colocar os temperos que vocês quiserem. Vou colocar cominho na clara, um pouquinho de cominho na gema. Tempero baiano, não pode faltar. Reserva a gema. Vou dar uma batidinha aqui nas claras. Para ficar bem temperadinho. Fui lá na minha hortinha. Busquei aqui uma cebolinha. Então eu vou... Cortar ela aqui, ó. Bem fininha. Que esse é um dos ingredientes que vai dar um tchan. Essa receita. Vou conversar para vocês. Não vou ser hipócrita. No começo, eu começo assim, ó. Bem bonitinho. Bem fininho, né? Aí no final eu já estou... Ah! Sacou! Não acaba a louca! Aí começa a colocar grande, ó. Não seja assim. Tem que ter calma. Tem que ter paciência. E tem que cozinhar com o coração. Não, eu precisava vir aqui, cara. Não. Precisava vir aqui. Me exibir. Olha. Meu mazericão. Que eu plantei. Ó. Eu fui lá no mercado. Comprei aquele saquinho com as sementes. Ó, esse daqui, ó. Da Filtrin Sementes. É manjericão alfavaca. E aí eu coloquei poucas sementes, né? Porque eu fiquei com medo de colocar muito e não ter espaço para crescer e tal. Aí deram assim. Deram quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora eu tenho que achar um vaso bonitinho, grande, para deixar o mazericão desenvolver. Mas eu estou, ó. Estou orgulhoso. Se vocês quiserem que eu ensine como que planta, deixa aí nos comentários que eu ensino, tá? E eu acho que o mazericão casa muito com ovo. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas vai muito do gosto do freguês. Vocês não acham? Eu acho. Então, ó. Vou pegar aqui umas folhonas. Caramba. Comendo as folhas desse mazericão, meu amor. E vou... Ai, estou salivando. Fatiar aqui, ó. Já comer o mazericão com ovo? Comenta aí para mim se vocês já comeram. Porque depois que eu descobri o mazericão com o ovo... Ai, policiado de chulo. Aí dá mais uma misturadinha. Esses ingredientes verdes aqui, eles vão dar uma mochadinha nesse ovo. Gente, não esquece de deixar o like, cara. Para ajudar aqui. Esse pretinho apagar as contas no final de mês. Ó. Ai, não sou chata, velho. Vou pegar uma frigideira. A diferença é que não grude. Essa daqui, fala aqui do grudo. Ela gruda de qualquer jeito. Ela é só fachada. Ela é teflô do Paraguai. Ó. Coloquei aqui mais ou menos uma colher e meia. De sopa de margarina. De segredo e deixar esquentar a margarina. Né? Senão vai grudar. Eu ia colocar creme de leite ali nas claras. Mas meu creme de leite congelou. Vocês acreditam? Dentro da minha geladeira? Minha geladeira é babado. Ela é babo. Não jogou, menina. Embaixo. Aí, agora eu vou jogar. Ih, eu vou jogar. Vou abaixar o fogo. Vou colocar as claras. Talvez eu tenha colocado cebolinha demais. Talvez. Mais. O importante é que o estadão funciona. Ai, cara. Vou pegar uma tampuxa. E vou tampar aqui. Vou deixar mais ou menos uns dois minutinhos. Mas aí vai muito ao seu rosto. Se você gosta mais fitinho, você deixa mais. Se quiser mais molinho, deixa menos. E essa é a hora também que você se apega a Deus. E começa a rezar. Para não grudar. Cara, surgiu um monte de louça. Está queimando. Agora eu vou jogar a gema. Eu tinha uma outra gema na minha geladeira. Aí eu misturei aqui. Ó. Uma vasilha para lavar. Vou matar vocês. Esse já não louça aqui para gravar vídeo para vocês. Eu gosto de fazer assim, ó. Levantar um pouco. Para a gema. E por baixo. Está gravando. E ajudar também a não grudar. Tampa mais um pouco o churro. Aí você vai controlando aí, ó. Você gosta. Vocês vão falar. Parece um omelete? Parece. Mas é um ovo frito gourmet, tá? A gente que come ovo. Chegando no final do mês, eu come ovo. A gente tem que dar uma variada no jeito do preparamento. Então, se não, a gente não aguenta. E vou jogando assim, ó. Não sei se eu vou me arriscar a virar esse ovo, não, porque ele está muito grande. E não grudou. Vou tentar mais um pouquinho. Ih, no vídeo deu. Já tem oito minutos. Eu só estou falando. Eu acho que eu devo tentar virar. Vou tentar. Vou pegar aqui a tampa e vou fazer assim, ó. Um, dois, três, e... Assim, ó. Uh! Ah! Ah, 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 ah! Hum! Ó, ó. Uh! Ah, meu bem, né? Porque eu sou pobre que eu não vou dar uma gourmetizada no meu prato. Ha! Olha isso! Uh! 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 Oh, there you go! Um... Uh! Uh! Well! Uh! Um! Uh! Uh! Yeah! Obrigado.